o ventão que tá rapaziada, grava aí molekote, galera se liga só para ver esse vídeo novo o ventão que tá, só vou segurar aqui ó, olha aqui, tá vento ou não tá, só vou descarregar aqui ó, parado parado, parça, ó, grava lá, né, nossa, tá um jato, mano você que tá no celular, vem aqui e deixa o seu like, parça, tá no celular, deixa o like aqui ó, grava lá, olha aqui, olha aqui afaziada, ó, ó, vou dar um espicão nela, peraí, ó, e aí, loucão, já tá vindo, e aí, doido e aí, nossa, daí tá da hora, hein, ó, o cara nem espera, hein, ó, ixi, que ela não dá pra falar nada não, né, aquele mano lá, cê é louco, parça, cê é louco falar nada feliz não, parça, cê é louco de novo sai fora, deu hora que ele querer, demorou o grafão lá, parça, ó, parça grava, grava só, 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 só o desbicão dele, ó, eita feio, eita feio, moleque, olha aqui afaziada, ó o outro vindo, ó o outro vindo nossa, mano, nossa ó, e aí, deixa eu curtir, parça, meu, cheguei, cheguei, cheguei tá dando mal medo de perder, por quê? Acabei de erguer, parça, vou perder é louco, isso daí é raro, não pode perder, não tá mó vento também, truta tá baixo, ó, digão ó, nada, faz, ó, ai só, tá, pô, tá, mano pega o vento, pega o vento, pega o vento tá, pô, vai me levar embora ô, e aí, pera aí, doido tá com muito vento, antigo? tá, faz, vai me levar embora, mano, vai me levar embora ah, porra vem, caganete pode ver vai de sol de bico com ela ó, rapidão, toma que louco, tipo, não é, que do céu e aí, tio, cá vai, cá vai, cá vai, cá vai nossa, ela afundou também, mano nossa, segura aqui, segura aqui nossa, ela afundou também, mano ô, tenta tirar o meu ai, que louco, tem que agonete mal, perdi o meu, também é lá o meu nossa, parça pera aí, pera aí pera aí, pera aí puxa devagar nossa, olha o meu aqui, mano o meu tá aqui, parça pera aí, pera aí, pera aí, pera aí não sobe não, ixi o meu subiu, ô, segura o meu aí pera aí, pera aí ô, cuidado, parça onde tá o outro aqui, rapaziada ô, nossa, eu tô aqui, ô é, rapaziada eu vou catar o outro ali, ó suave mano, cuidado, você não cair daí, doido não cair não, parça nada, parça sai daí, doido vou catar rabiola é, mano, desce aí, desce aí, parça não, tio, vou catar na rabiola não, não dá não tá muito longe você catar na rabiola, parça olha onde tá, ó tá aqui, ó deixa quieto, desce aí, desce aí ô, pega pega um bambu, filho pega um bambu, parça cheguei, cheguei olha onde tá, tá aqui, ó pera aí, pera aí, segura rapidão vai pegar, parça vai pegar, parça vem pra cá, Léo, vem pra cá será que vai pegar? vai, caramba, bola vai botar com o Léo pega aqui, Léo, que eu vou pegar a rabiola rapaziada, vai tentar pegar lá, 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 lá ela tá ela tá tá muito longe, né onde que tá, ia demorar vai pegar vai pegar, vai pegar pegou pegou, pegou pegou, pegou Vixe, farsa A rabiola ficou, mano Aí, mostra aqui, mostra aqui, farsa Ó Ó o que o parça pegou, ó Tá um PG de fita Da hora Segura aí, segura aí, peraí Mantenha o meu noca aí, farsa Cê é louco, meu cruca? Hã? Vai Corinthians, rapaziada Palmeiras e Corinthians, vi Cê é o que, cê é o timão mesmo? Cê é o timão mesmo? Qual time cê torce? Ô, peraí, vem aqui no sol Não entra agora não, peraí Peraí, doido Ô Cê é do Corinthians? Peraí, meu, tá muito alto, mano Ó o meu descendo, rapaziada Peraí, como é que tá louco, ó Ó Ó Deixa descer o meu pra vocês verem Ó Olha lá Nossa, mano, meu tá muito longe, parça Filé na sua tá muito longe Ô, ô, peraí, doido Acorda, 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 acorda Ah, o parça quer vir na mão, mano Ele quer vir na mão, mano Vai vir na mão, vai vir na mão Puxa, puxa, grava, grava Olha, é muito perigoso Mas tá ali, mano Grava e grava Ó o que tá na mão, tio Grava aqui, grava aqui, pai Grava aqui Ele tá na mão, rapaziada Aparecei na mão mesmo, né? Errou, dele, dele Errou, dele Errou, dele Errou, dele Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei do sol aqui, parceiro Não, não, deixa o negócio, deixa o moleque Olha, grava lá Vem Deixa ele Olha aqui, olha aqui Olha o carro, olha o carro Sai do carro, olha o carro Cheguei, cheguei Pera pra ele, hein, tio Ô, rola minha carretilha aqui Grava lá, grava lá Grava lá, grava lá Olha o dele na mão, parceiro Grava lá Nossa, que coisa com a perda, vai lá Tá ranchou Nossa, mano, meu, embolou tudo, mano Você achou que eu não tinha Você achou que eu tava puro, né? A tecnologia vai ter lá na frente, ó Olha o trisquinho que ficou É nóis, rapaziada Vou mandar a linha aqui, ó Cheguei, outro é nóis Olha lá, conseguiu pegar, mano Olha lá, grava lá, grava lá O nego pegou, o nego Aqui, ó, tá Já era o nego pegou, eu levo aí Já era o nego pegou, eu levo aí Já era o nego pegou, eu levo aí Esse cara quer tomar relo hoje Corta fora, corta fora Será que eu tomo relo, parça? Não, não toma não, cara Será, será? A tecnologia tá muito boa Será? Olha o fim pra lá, aqui Cadê, cadê? A lá, esse igual Igual lá atrás? Ela tem que tomar a tecnologia, sabe o quê? Grava o meu aqui, de baixo pra cima, parça Ela tem que tomar a logia do... Qual? Proca de neve Proca de neve Aí, vindo aqui na nova, aqui, vindo aqui Débora baixinha, neve Aqui, 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 ó Ele tá puxando Nossa, segura, segura meu Segura meu, grava, grava, grava o meu aí Consoa, ela tem que tomar a sozusagen Para pra cima Para aí, para aí, vai lá, vai lá Para perto, para perto, lá é um negote Eu digo, é de outra que agora é Para perto, para perto Para perto, para perto Para perto, para perto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quer ele para você? Vou dele para você, pode falar Olha o que eu estou puxando para não fatiar É o Tico Olha aí Eu vou gravar, gravar Olha como que eu vou Grava aqui minha mão, grava minha mão Olha o que eu estou puxando para não fatiar Olha, olha Para não fatiar, parça lá Espera, filho Deixa eu tirar esse aqui da linha, né? Vai enrolando, vai puxando aqui uma canada de boa Vai puxando na moral aí Lógico que eu vou cortar ele, filho Mas espera aí Vai, vai puxando, vai puxando, parça Para de brigar aí, doido Olha os caras brigando, mano Cuidado para não fatiar, vai puxando Pera aí Pera aí, deixa que eu vou fazer cá Pera aí, Edith Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Já era, rapaz Então, para isso mesmo Vai indo para cá, vai indo para cá Ai Já era, já era Pera aí, pera aí, pera aí Segura o meu, segura o meu Tá muito vento, mano Tá muito vento aí, rapaziada Tá mó vento Segura Não, segura o meu Vai pegar o meu, segura aí Vou ter que perder essa linha, velho Vou ter que cortar aqui, ó Aí, rapaziada Segura aqui, segura aqui Segura esse aqui, ó Dá para mim isso aqui, Edith Pode pular Segura esse aí, segura esse aí Deixa no lado, nego Olha lá, rapaziada Que eu vou buscar aqui, ó Isso aqui, ó Deixa no lado, meu truta Nossa, que tá muito louco, hein, mano Olha que louca, farsa Rapaziada, eu falo pra você que você tá da hora Porque olha o ventão que tá, ó Ó Você é louco, meu truta Tá da hora demais, mano Vai Coração Vai Pira Pira Vamos lá Vai Pira Vai Pira 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 E aí 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 Deixa no alto tio E aí você tá querendo Você vai lá gente Você não sabe tirar relo você não fala E aí E aí E aí E aí E aí Não vai roscar hein mano Ó não vai roscar parça na moral Ó o vento tá vai Não dá muito facão não Não mano Só manter ela E aí Aí só manda a linha Só manda a linha Ô Deus tira ela com o cara lá você vai entrar Deixa eu mandar a busca lá na frente primeiro Ah não vem o C primeiro Vem o C Vem o C Vem, 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 vem Ó grava aí parça Ó Ó tá no alto Aí vindo aqui ó Aí vindo aqui ó Vai vem primeiro o C Vindo aqui ó Ele tá com chicote tá não? Não Grava lá, grava lá Eu tô gravando Já tá gravando na perto aqui não? Não sei Muito ruim Se apagar você clica aqui Não vem aqui Vindo aqui dentro do sol Vai, vai, faz um medo Aí Pode ir dele? Pode, lógico O outro vai parar o banilhão dele cara Vem, vem, você tá com medo parça? Só assim Aqui, aqui é o dele vindo Vamos ver dele vindo Olha lá, tá com chicote Tá gravando dele? Cortou, Digo Nossa, nem aparou mano Vai no outro, Digo Vai no outro, Digo Vai no outro, Digo Amarra lá, Digo, amarra lá Olha que filha da mãe Filha da mãe Olha aqui, olha aqui Cheguei, cheguei Olha a laranja tá Mó pilantra, parça Mó pilantra Enrola a linha aí Eu vou no outro lá Aqui, aqui o nozinho Mó pilantra, ó Minha laranja, parça Grava o outro lá que eu vou Grava lá, grava lá Aqui, aqui, ó Olha o laranjado lá, rapaziada Que eu vou, ó Só segura aí Vai no meu, vai no meu, só Pega o meu, parça Tá gravando a perto nada não Fala com o meu Agora vai ver Uiiiiiii Iiiiiiii Mano, você é burro Ai! Não foi mano Tá gravando aqui velho Ah mano, caralho Ah mano, foi mó da hora O meu foi agora Mano, enroscou E roscou É, tá 1x1, fi Não vem não, tio, tá 1x1 Tá 1x1 Aí, exército de linha pura Aí, o cara aí, ó Aí, você meteu, louco Achei que você tava de linha pura, tio Olha lá, rapaziada, meu roscou lá na árvore Mas não é nada não Tá 3x0, já era É, não é, rapaziada Vocês gostaram do vídeo aí? Você não gostou que você tomou a réla? Você meteu o louco, parça, ó Rapaziada, meteu o louco, ali é laranja, ó Ai, cagando Tô morrendo aí, né? É, se liga, parceiro Rapaziada, é nóis Partiu do sorteio aí, hein Tamo junto Se liga, hein